Oi Rafa, oi pessoal, sou a Bruna e sou aluna do Manual do Cão Ideal da Turma 10 e eu tenho aqui o meu filhotinho, o Bento, lindo, da mamãe, de 3 meses e além do Bento ainda tenho mais 2 gatinhos aqui em casa e nós somos muito felizes aqui quando eu peguei o Bento, eu logo nos primeiros dias que ele estava comigo já comecei a procurar como educar, quais eram as melhores maneiras de educar o Bento e através das pesquisas encontrei o Rafa e logo me inscrevi naquela semana que já comecei ali mesmo a perceber que seria algo transformador e o que eu defino na minha relação com o Manual do Cão Ideal é que foi uma prevenção dos possíveis problemas que poderiam acontecer aqui na minha casa eu tinha muito medo do Bento destruir a casa, comendo tudo e logo no início a gente começou a colocar em prática todos os exercícios que o Rafa coloca pra gente no Manual do Cão Ideal e as coisas foram acontecendo, né? O Rafa, ele ensina como o cão aprende e então é muito esclarecedor, a gente exige exatamente aquilo que o cão possa nos dar de retorno então é muito interessante, faça mesmo o curso, ele é transformador aqui em casa nós estamos muito felizes, muito aliviados e eu só tenho a agradecer então, beijinho pra vocês e boa sorte aí né Bento?